Fala galera, episódio 7 na área Carlos PC Game Mas vamos continuar quente aqui nos balões Carlos aqui vem metendo tiro no caminhão O avião aqui atrás vem metendo tiro Tem um atrás de nós Armas de aéreas se posicionando abaixo Não consigo vê-los Vamos tirá-los de combate Vou pegar o foguete agora Vou acertar aqui que tá Tá bom O que achou disso besta? Um a menos pra me preocupar Bora continuar aqui né galera Tá difícil pra caramba Que isso Episódio 7 Já vai deixando seu like aí galera Tá ruim até pra pedir Pra deixar like É é é é Vai deixando seu like Temos que fazer algo com essas armas antiaéreas! Temos que voltar, né, galera? Opa! Quase difícil, galera. Bem difícil também. Até agora... Só fita grande. Ae! Conseguimos! Bom trabalho! Ae! Os bombardeiros chegaram! Siga a formação dos bombardeiros! Mantenha os caças longe deles! Será fácil, Wilson! Prepare-se para ser impressionado! Perdemos o bombardeiro! Eles precisam chegar na Fortaleza! Oh, a missão já era! Eu sei, eu sei! O cara está tranquilo logo, galera! O cara está tranquilo logo, galera! De jeito fácil! Ei! Vai embora! Vai embora! Espírito! Esqueci a peça com a caça! Esqueci a peça com a caça! A espécie de espécie! Nos acertaram! Fomos atingidos! Estamos bem! Aguente firme! Os atingidos não forçam, mas a fortaleza ainda está de pé. Precisamos continuar! Fiquem nos caças até a próxima onda chegar! Águas antiaéreas se posicionando abaixo! Aqueles caminhões vão destruir nossos bombardeiros! ... 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 Tchau! Nossa malanda ai galera Bora continuar Bati no avião Ele é bom não é? Ele é bom não é? Puta merda Ae 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 Tá maluco Difícil demais Vai deixando o like ai galera Para fortalecer aqui Tamo junto Se inscreva no canal Você que não é inscrito ai Para fortalecer ai que é nóis galera Valeu Vamos ver o que vai dar aqui Para nós ver o que a gente vai fazer Vamos ver O pássaro já era Eu tinha problemas mais urgentes Eu tinha problemas mais urgentes Ae Ae Como já falei Você que ta gostando da série Comente Deixe sua opinião Qual o detonado que eu devo fazer Após isso né galera Deixe sua opinião ai Se inscreva no canal Que já já Mais gameplay top Como essa ai Valeu galera BF1 Ultra settings ai Já já episódio 8 No canal Valeu É nóis Tchau tchau